E aí pessoal ligado no canal MB Player, aqui quem fala é o Custela, e manos hoje eu venho trazer um vídeo aí de e-foot por 2024 né, se você é novo por aqui né, eu já peço aí que você já deixe seu like aí no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe o conteúdo com seus amigos que ajuda muito no desenvolvimento do canal. E você pode estar estranhando eu estar postando aí um vídeo de e-football né, muitos dos inscritos aqui vieram, conheceram o canal através dos vídeos que eu fiz aí de e-football, não era o intuito do canal focar em vídeos de conteúdo de futebol digital aí, mas acabou acontecendo né. E esse vídeo aqui pode ser um dos últimos aí do canal sobre o e-football, porque nesse vídeo eu quero fazer o convite aí pra você que tá assistindo aí, a se inscrever aí no canal focado só em conteúdo aí de e-football né, que eu criei recentemente, o e-football extreme. Eu não tenho postado muitos vídeos lá também, porque eu tenho jogado pouco aí, o e-football, mas o pouco que eu jogo aí, eu venho tentando trazer conteúdo aí pro canal. Inclusive, hoje a gente vai falar aí dessa última atualização aí que teve né, na verdade vou emendar duas atualizações aí, que é referente a Eurocopa né, e a Copa América. A gente tem alguns eventos aqui também, da hora que a Konami lançou né mano, tanto o evento PVP aqui, com premiação bacana, quanto os eventos aí contra a IA, beleza. Então temos bastante eventos novos, inclusive voltou aí o evento aí do Brasileirão novamente né, com jogadores atualizados ali, apesar de que eu vi ali que o time do Grêmio né, que é o time que eu torço aí, ele não foi atualizado ainda, o elenco né mano, eles estão pecando um pouco na atualização dos elencos aí do Brasileirão. Aqui em torneio, aqui vocês podem ver que tem da Copa América e da Eurocopa, e isso aqui dá premiação aí em jogadores, caso você queira reforçar o seu time, se você tá na mesma situação que eu aí, que o contrato dos seus jogadores estão acabando, e você necessita aí, de tá reforçando aí o time, recomendo muito fazer esses eventos aí, pra você pegar jogadores novos. A gente pode dar uma olhada aqui ó, esse aqui é o meu plano de jogo atual, eu, como eu já postei em vídeos passados aí, vocês sabem aí como eu organizo o elenco, eu sempre vejo a atualização ao vivo aí dos jogadores, e coloco os que estão em melhores situações. Então, lateral direito eu não tenho aqui no momento pra substituir o Hakimi aqui, que tenha uma atualização ao vivo melhor, nem o Marquinhos. aqui na reserva, aqui vocês podem ver que eu tô com o Joaquim aqui, ele tá letra A aí, o Juninho Capixaba também, letra A, o Bernardo Silva aqui também tá letra A, manos, então, fora o De Bruyne aqui também, que tá letra A. Então, esses são os jogadores mais bem cotados aí do meu time, que estão em melhores condições aí de jogo, beleza? Beleza? Inclusive, eu tenho um tutorial aí no canal e também no canal do EFootball Extreme, que é como montar um elenco aí competitivo aí, como, quais jogadores vocês devem utilizar, né? Então, recomendo muito, eu vou deixar aí no card aí em cima, esse vídeo, beleza? Então, a gente tem missões aqui, né? As missões novas aí, tanto pros torneios aí que estão acontecendo, quanto as missões semanais, e também o objetivo de carreira. Vamos aqui nos torneios, a gente pode ver aí que tem bastante coisa, né, mano? São 20 jogadores que você ganha completando todos os objetivos aqui, esses aqui são os itens aí que eu já resgatei, já consegui dar uma reforçada aí no meu elenco, aqui é os objetivos semanais, né? Aqui é a premiação que eu já resgatei, então, agora, além dos objetivos de carreira, também tem os objetivos semanais aí dentro do EFootball, é mais uma atualização aí que teve. Na partida, né, no modo partida aí, vocês podem ver que agora tá em destaque aqui o torneio e o evento, essa Liga EFootball fica mais ou menos aqui, ó, você ainda consegue jogar aí contra amigos, partida teste, pode criar aí a sua liga, né? É quase uma Liga Master essa minha liga aqui, e partida rápida aí contra usuários online, beleza? Lembrando que essa partida rápida é amistoso, não é que nem na Liga EFootball ali que vale pontuação, ou que vale posição ali na tabela, né? Então, é partida rápida aí contra usuários online de forma amistosa. Então, manos, a gente, eu tenho eventos aí pra fazer, na verdade eu vou jogar uma partidinha rápida aqui, rápida não, vou jogar aqui na Liga, né, que a gente tá numa posição meio periclitante aí, quinta divisão, não subi mais de divisão aí por conta do tempo mesmo, né? Eu tenho jogado pouco aí o EFootball, vocês sabem aí tudo que aconteceu aí nos últimos dias aqui no Rio Grande do Sul, então não tô tendo muito tempo aí pra tá jogando o game. Eu percebi também que a procura aí de partida tem ficado mais rápida, né? Eu não sei se tem mais jogadores online, mais jogadores jogando o EFootball, né? Então, eu percebi que não tá demorando mais pra encontrar a partida. Teve aquela alteração ali, não sei se vocês chegaram a ver ali quando encontra adversário, teve aquela alteraçãozinha ali, também ali na exibição ali, né, manos? E aqui a gente já vai entrar na partida aí, os gráficos continuam a mesma coisa, mudou um pouco a jogabilidade, eu gostei, tá mais fluido, tá mais responsivo, eu tô gostando bastante aí da gameplay aí do EFootball, vou botar o Juninho Capixaba aqui e vou botar o Costa Furta aqui, manos, e o Hakimi aqui veio pra baixo. É aquela coisa, né, manos, eu não tenho lateral direito pra substituir o Hakimi, então eu vou usar improvisado ali o Costa Furta. No mais, eu acho que seria isso, eu não gosto de botar marcação individual, né, todas as pré-definições aí de táticas eu já deixo pré-definido ali, então eu não preciso fazer nenhuma alteração antes de começar a partida. E agora a gente vai começar aí a nossa partida aí contra o nosso adversário, eu não cheguei a ver o nome dele aí, mas vamos lá. Tô usando o uniforme da Inter de Milão, gostei bastante, né, do uniforme da Inter, esse novo uniforme, então eu tenho usado aí o esquema de cores aí da Inter de Milão, beleza? Então, começou a partida aqui, rapaziada, e eu acho que já saiu um gol aí, um gol aí nosso, Lautaro Martínez, muito bom, em 1 minuto e 29 aí de jogo. Começamos bem, começamos bem a partida, né, lembrando que foi por bateta aí que eu não fiquei, não fui pra divisão 1, então quinta divisão aqui, não sei se talvez seja mais fácil aí, pra mim, foi por uma teta mesmo que eu não consegui chegar na divisão 1, a gente chegou até as finais também da Championship, mais um gol aí pra gente, beleza? Tô achando que tá fácil, mas não vamos desmerecer o adversário, né, cada um tem suas dificuldades aí, o tempo de jogo e tal, então, o que é bom pra mim talvez não seja bom pra ele, mas vamos tentar prosseguir aí nessa mesma pegada aí até o final da partida, beleza? Aqui já perdi a bola aqui de novo, mas o cara já entregou a paçoca aqui pra mim, entreguei a paçoca pra ele de novo, demorei pra passar, mas deu certo ainda. É, manos, e vocês podem ver que tá bem mais fluida a gameplay, tá show de bola, não tem travação, né, manos? Não tem travação, assim, os bonecos tão bem humanizados, digamos assim, tão bem humanos, não tão... Inclusive, quando a gente perde a bola, né, que ele ficava travado um tempão ali, sabe, esperando um tempo de resposta, agora já não tá mais tão crítico esse tempo de resposta quando perde a bola. Ó, o Valtaro já se reperou aí da bola perdida, viu? Ele é... o tempo de resposta, assim, de após perder a bola, tá mais responsivo, não tá mais aquele negócio escroto, que o cara perde a bola, fica parado olhando pro cara com a bola no pé, que antes acontecia isso, agora... agora... é perceptível que tem aquele delayzinho ali, mas o jogador já se recupera logo logo quando perde a bola. Isso é muito bacana, gostei bastante dessa melhoria. Mais um aí. 4 a 0 no primeiro tempo. Eu acho que o adversário vai dar kit. Provavelmente ele vai dar kit aí. Tá bom, ganhamos mais uma premiaçãozinha ali. E vamos jogar só mais um aí, que daí a gente sobe pra quarta divisão e aí as coisas já ficam mais equilibradas aí, rapaziada. Vamos jogar só mais uma partida aí. Chegou até aqui, deixou o like aí no vídeo, né? Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilhe o conteúdo com seus amigos aí, que ajuda muito no desenvolvimento do canal. Lembrando, né? Que eu jogo o eFootball aí no PC, né? E se vocês quiserem ver aí... também como ficou aí as configurações aí no PC, vou deixar o vídeo aí no card aí do desempenho, né? Do eFootball 2024, nas configurações aí do meu PC, beleza? Então, vamos pra mais uma partida aí. Vamos ver como é que tá o plano de jogo. O Hakimi aqui tá pulado, já não tá mais pra baixo, né? Vamos ver se a gente tem mais alguém aí bem... A princípio vai ser esse aí o time mesmo. E vamos que vamos aí. Nosso adversário também tá usando as cores aí da Inter de Milão. Começou a partida. O Hakimi demorou um pouco pra correr, mas ainda deu certo que o adversário ali se atrapalhou antes. Ah, mano... O De Bruyne passou de calcanhar, não era pra ser daquele jeito ali. Dá pra ver aí que o nosso adversário é um pouco melhor que o adversário anterior. O jogo dá aquela dificuldade... dificultada, né? Quando falta um ponto aí pra subir de divisão, eles botam um adversário mais equilibrado aí. Interceptou bem. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Que foguete! Defendeu! O homem é uma parede! Neymar já está com cara de que não sabe mais o que precisa pra fazer um gol. E aí, rapaziada, caiu a conexão aí do adversário. Conseguimos aí mais uma... Mais uma vitória aí, rapaziada. E... Avançamos aí pra quarta divisão. E o videozinho de hoje fica por aqui. Ah... Não, ainda não fica. Calma aí. Não saia do vídeo ainda. A gente vai ver ali a premiação ali. Se a gente consegue... Um jogador de qualidade aí pra nós. As missões aqui que a gente completou. Vamos coletar tudo aqui. Beleza, coletamos. Vamos ver o que a gente vai pegar de jogador aqui, mano. É mais um da seleção da Argentina. Lembrando que eu já tenho o Gonzalez, já tenho o Messi, já tenho o Lo Celso e tenho o Pérez. Mas provavelmente vai vir o McAllister agora. Esperamos que venha o McAllister. Veio o McAllister. Show de bola. O McAllister é muito bom. Muito bom jogador. Vai fazer uma baita diferença aí no time. E agora sim. Esse foi o videozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se inscrevam no canal se ainda não for inscrito. Compartilhe o conteúdo aí com seus amigos que ajuda muito no desenvolvimento do canal. E inscreva-se também lá no meu canal exclusivo aí de jogos de eFootball. Que é o canal eFootball Extreme. Beleza? Até a próxima. Fiquem com Deus e falou! Fui. Fui.